E aqui eu quero novamente, perante a imprensa, as pessoas que, presente, pedir ao prefeito Galileu a minha desfiliação do PMDB. Eu não quero ficar nesse partido. Eu já pedi, já me prometeu me liberar, nós já sabemos que já tem dois candidatos a filiarem o partido em abril de 2020. Hoje, nós sabemos como é que funciona o PI, nós sabemos como é que funcionam os rastidores, como é que funciona essa casa, eu não quero ficar no PMDB. O que vai ocorrer, na pior das hipóteses, é a minha expulsão. Porque aí com a política, para te darem minha consciência, eu vou ficar com a minha consciência.